Música Vambora! 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 Música A luta sobre a Evidora! A morte escolha, querida! Veio comigo! Tancha! Tancha! Banca! Vambora! 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 Quem me chamou? Vambora! Chegou a hora em muita paz pra segurar Quem me chamou? Chamou pra salvar Só me escondido, eu sou amiguera que eu era hoje Só me escondido, eu sou amiguera Quem me chamou? Quem me chamou? Vambora! 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 Ele chamou, chamou pra salvar Eu mexo comigo, eu sou a menina Eu mexo comigo, eu sou a menina Senhor, amor da benestade A sua força de paz O meu canivade O meu só feiado O meu canivade Então a tia, minha fé O meu berreiro já cheia Fiz um pedido pra eu me abençoar Proxá-loá, chá-loé, mamãe A minha saca me proteja, minha unia Tá bom, eu peito, rodagem, maria Certo, eu pego, eu já fiz a lei Vem para o Chile Começou, vamos lá Começou, vamos lá Eu sou a menina Ai, caramba Eu não tenho uma barra, eu não tenho PrecisoLamıyoruz Os campaneiros já vai passar Vais passar Como a dor que tudo for Oh-o-ou, o homem O salvatinha vem da caramba Merde o mesmo, na barra, eu não tenho Menina, caramba Merde o senhor Sim leak, olha Oi lamina Vou agarrar É meu levador Pra lá onde eu tenho Vai, 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 vai Lá da minha voz Com lembrava que é esse chão Oiê, oiê, oiê Ora, colegas, a noite de nós Entenda, recena Entenda toda a poesia Sou a velha rainha Pena ferida Toda a velha da canção De pé descalço, puxa o vento e anda roda E pura fala no quadril da viola Sou pra pesquisar Sou a velha da canção De pé descalço, puxa o vento e anda roda Ele chamou, pagueira Ele chamou, pagueira Ele chamou, chamou pra chamar Não me escondem, pois sou menina Não me escondem, pois sou menina Ele chamou, pagueira Chegou a hora da casa Ele chamou, chamou pra chamar Não me escondem, pois sou menina Não me escondem, pois sou menina Caiu, 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 caiu Caiu, caiu, caiu Sem a lei, pode deixar Se o pedido é o pedido O pedido que eu vou me abençoar Que a banheira vai passar, vai passar, eu tô aqui por favor O rei que o sal vai me levar, salva, eu devo dar banheira, meu senhor Que a banheira vai passar